Alô, você que me acompanha através do canal Gilson Rodrigues, hoje mais uma vez mostrando aí o sítio do Seu Antônio aqui e também a minha roça, que eu trabalho nessas terras aqui do Seu Antônio, venho mostrar para vocês aí, só lembrando aí para vocês que esse sítio fica localizado no início de São Bernardo, na cidade de Carnaval, aqui no Ceará. Esse terreno mede 137 metros de frente, que é o lado da rua, com 285 metros de fundo. É um terreno grande, ele contém um poço artesiano, um poço manual, uma casa e uma base muito boa para colocar uma caixa. Para quem não me conhece, eu sou o Edilson e se gostar do vídeo, vá dando uma curtida, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal se for possível. Eu vou começar mostrando aqui a frente do terreno e também aqui as plantações que tem no terreno. Aqui, essa roça aqui não é minha, é de um amigo meu, a minha fica mais ali para baixo, mas também vou mostrar a minha roça também, vou mudar de câmera para poder mostrar mais direito, com detalhe aqui os feijão, os milho, valeu? Se gostar do vídeo, vai dando uma curtida, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos, valeu? Aqui é Edilson e está apresentando esse vídeo para você. Então pessoal, aqui já contém bastante feijão maduro, já está até secando, viu? Esse aqui é um feijão, vou abrir aqui para ver, é um feijão branquinho, viu? E já tem feijão, bastante feijão maduro aqui, o milho, esse milho que é o milho mais demorado agora que ele está abonecando, né? E tem muito feijão maduro aí, nessas terras, feijão maduro, feijão já secando. Esse aqui é o legume do amigo meu. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, um tipo de feijão, que é um feijão que vem de fora. O agricultor tem que ter sua própria semente, ó. Esse feijão aqui, ó, da mesma terra, está aí do lado, um feijão que tem as bájas compridas, e essa aqui é essas bájas bem curtinhas. É muita bája, mas muito curtinha. As bájas, assim, chocha, né? Pelo meio. Não convém plantar esse feijão aqui, não tem vantagem, né? Não é porque a terra é fraca, não, é porque ele é assim mesmo, que é outro feijão, olha como ele é aí. É um feijão branco do caroço grande, mas ele produz muito pouco aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que está o terreno do Seu Antônio. Aqui é a frente do terreno, vou até ali mostrar como é que é. Tem, pessoal, aqui, logo perto da estrada, que tem uns 10 metros da estrada aqui, aí tem o poço, né? Está aí o poço, aí, ó. O poço está lacrado, nunca foi usado, mas tem bastante água nele, né? Aqui, andando aqui para frente do terreno, aqui, ó, tem um feijão novo aqui, isso é um feijão, parece ser um feijão carioquinha, agora que ele está soltando as flores, viu? Feijão é novo, foi plantado agora. E aqui é a frente do terreno. Vou chegar até na estrada aqui, vou mostrar para vocês como é que é. Aqui, ó, aqui é a rua. Esse lado vem da cidade, né? E aqui segue, o San Bernardo e Faveira. E voltando aqui, aumentando no terreno aqui, ó. Ali está a casa, né? O terreno nessa frente aqui, vai até ali na extremidade daquela casinha. Daqui vai até aquele pé de caju que tem lá na frente. Lá é a extrema do terreno, dá 137 metros de frente. Aí chegando aqui, tem a casa ali, uma casa grande. Olha aí, é uma casa grande, né? Um alpêndio ao redor todinho, tem um muro lá no fundo da cozinha. E tem muita plantação aqui, não dá para ver aí. Diferente do vídeo que eu mostrei anterior. Hoje tem aí, massa abril, maio. Hoje tem três meses que eu fiz aquele primeiro vídeo. Olha como é que está o milho aí, viu? Tem milho com espiga, já passando de madura. Tem um lindo pé de melancia aqui. Onde o Santão já tirou bastante melancia, mas ainda tem melancia, ó. Mais melancia aí, viu? Não é só essa não, tem mais aqui as melancia. Aqui tem uns pé de ato aí, ó. Isso aqui são um, dois, três, quatro pé de ato. E melancia. É melancia aí. Tem muitos aqui, outra. Melancia grande. Mais um aqui, ó. Mais outro aqui, muita melancia. Só que eu contei quatro nesse montinho. Ali tem mais umas quatro. E o milho já está maduro aí, ó. Então, eu mostrei no início, no outro vídeo, aqui tem bastante pé de frutas, né? Pé de coco, pé de tangerina, pé de graviola. São vários pés de laranja. Pé de tangerina. E aqui já tem feijão aqui secando. Esse feijão aqui é bom para secar feijão. Tem feijão de corda, feijão carioquinha. Já secando. Aqui já tem um monte de feijão aqui, já guardado aqui, ó. Dentro do alpendre. Feijão preto ali. Pode ver que é feijão preto. Feijão não é meu, é de um vizinho aí. Colocou aí. Desse lado aqui, o feijão até seco, já. Ponto de espanhal. Feijão do morador aí, viu? Olha como é que está de feijão, né? Lá no final, lá tem milho. Mas vamos para aquele lado, vamos para esse lado aqui. Aqui o capim de seão também está muito grande, né? Depois de três meses com chuva. Mais ou menos a chuva começou mesmo dia 15 de fevereiro. Hoje é 16 de maio de 2001. 2021, pode ver. 2001 tem a chuva. Tem 20 anos. A gente está seguindo aqui para frente, ó. Que lindo pé de graviola. E está cheio de fruta, ó. Olha aí. Está cheio de fruta aqui de graviola, viu? E uma rolinhazinha ali cantando. Nós estamos direto na roça. Mais um pé de melancia aqui, opa, com melancia, ó. Dessa vez é uma melancia comprida. E tem várias, ó. Está aqui mais uma, está ali mais outra. Andando para cá, estou vendo ali mais um grande. Essa melancia é bonita. Ela tem uma lavra assim amarelada. Linda melancia. Então, o filho do seu Antônio tem essas belezas, né? Bem, vamos seguindo para cá. Aqui o que você vê aqui é fartura. É milho maduro, viu? Olha aí. Milho já no ponto de fazer canjica, pamonha. Feijão já seco, ó. Feijão já secando. Andando para cá, você vê também que está um pouco falhado. Porque na época nasceu ruim. Mas tem milho, tem feijão. Viu? Tem até um pé de pimenta de cheiro aqui. Que você não está entrando tudo. Olha como é que está o pé de pimenta. O pé de pimenta agora está sem fruta. Está começando a florar aqui nas pontas. É uma pimentinha de cheiro aí. Agora vamos seguir para lá para frente. Bem, aqui tem aquele lindo pé de jirimum. Chama jirimum caboclo. Esse monte que vocês estão vendo de rama aqui é rama de batata. Batata doce. Tem um pé de maracujá aqui, muito bonito. E o feijão se alastrói pelo chão. E aquele milho que eu limpei no mato, está todo maduro aí, rama. No ponto de fazer pomonha, canjica. Viu? E aqui não é só rama, não. Mas aqui produz frutos também, olha aí. Viu? Olha o jirimum. Também o jirimum caboclo. E no pé desse não só produz um não. É muito. Ali eu mostrei aquele jirimum. Aqui dentro desse balcete tem outro. Aqui, ó. Olha aí. Olhando para ali, tem outro ali. E só girando a cama para cá, para aquele lado. Tem outro bem ali, olha. Está vendo aí, ó? Vezes por baixo das ramas, dá para ver melhor. Então, aí seguindo para cá. Olhando aqui debaixo das ramas, eu vejo. Lá na frente tem outro ali, ó. Olha aqui. Lá na frente, para ver outro lá. Tem vários jirimum aqui nesses pés. Eu estou aqui por debaixo das ramas. E logo ali a gente vê outro ali debaixo das ramas. Bom, já nem sei quantos que eu já contei aqui, ó. Tem vários jirimum aqui, ó. É uma fartura de jirimum. Aí olhando aqui para esse outro lado, eu estava olhando daquele lado ali. Não tinha aquele tanto jirimum. Olhar para esse lado aqui se tem também. E o milho aqui está para todo lado. Milho maduro, viu? Mais jirimum espelhido aqui nas ramas de batata, viu? Para cá também, para ir debaixo do pé de caju. Tem mais jirimum aqui, ó. Olha aí, viu? E aqui vai se estendendo aqui para onde a rama vai. Tem jirimum. Aqui nós estamos debaixo do pé de caju. Mas o jirimum se estende aqui por debaixo. Está vendo aí o ramaralguinho aí? E assim, quanto mais tem chuva, o mal jirimum cresce. Essas ramas. E onde vai as ramas, tem jirimum. Aqui, ó. Olha aí. Jirimum novo crescendo. E para todo lado aqui das ramas, onde elas vêm. A gente encontra onde a rama vai. E vai nascendo jirimum. Andando nessa ramas, para este lado aqui, ó. Olha aí, viu? Está muita abóbora ali. Tem umas, já, muda a gente tirar. E aqui a abóbora, a gente não tem que esperar ela ficar madura para comer aqui. Mas ela veio de novo. E aqui, para todo o canto aqui, nesse balsirum aí, tem jirimum. E aqui, mostrando aqui, o seu Antônio andou quebrando uns espíritos de milho aí. O milho já está ficando. É duro de ponto que fazia para o mundo. Está vendo aí, ó. Então, esse é o rostado do seu Antônio. Aquele que eu limpei no mato bem alto, né? É só para você ver a força que tem a terra. Eu vou mostrar aqui para este lado. Olha aqui. Vocês estão vendo isso aí? Isso aí é um mato. Mesmo, mesmo, com todo o cuidado que a gente limpa, a gente parou de limpar um pouco, a altura que está ao mato, está com a altura do milho, viu? A terra é forte demais. Eu vou entrando aqui, nesse ramaral de batapira aqui. Aqui a gente vai direção ao meu roçado. Vou chegar ali no meu roçado. Então, a minha roça começa daqui. Esse ano o milho cresceu menos aqui, né? Mas está toda já com boneca de fora, viu? Aí eu vou mostrar aquela parte ali onde começa. Então, aqui dá para ver melhor como é que é as condições da roça. Desse lado que eu estou, aqui para o lado esquerdo, é do amigo meu. Ele plantou milho e agulha. Agora o milho está começando a soltar as bonecas. E desse lado aqui, para o lado direito, é o meu roçado. Então, aqui está a minha roça de milho. O milho foi plantado perto. Para vocês perceber que está um pouco fechado. Esse mar novo aqui foi uma replanta que eu fiz. Uma carreira de milho. Aqui você vê que tem uma carreira de milho com boneca. Que é já grande. E o outro que agora está soltando as bonecas. Uma replanta. Mas foi poucas carreiras que eu fiz isso. Olha aqui na frente. Isso aí se acaba. É. Aqui já acabou. Aqui é só. Só o milho normal. Não tem mais replanta. É só. Até aqui eu replantei uma carreira de milho no meio. Aí aqui o milho é um pouco fechado, gente. E aqui eu não plantei feijão. Só ali na frente. Onde eu coloquei um. Um feijão no meio. Mas muito sem. Quase sem sucesso. É porque o seu Antônio falou que podia dar um feijão. Eu plantei. Aqui tem umas espigas até grandes. Olha aí. Viu? Nessa parte aqui. Eu comecei a plantar um feijão. Depois que eu dei a primeira limpa no milho. Eu plantei um feijão. Só que o feijão no meio do milho fechado. Esse não vai ter como sair. A gente vê que tem uma rama aí pelo chão. Feijão. Tá começando a soltar umas flores. Mas afedito que não vai ser. Não vai dar nada de vantagem. Porque é muito fechado aqui o milho. Fechado demais. O milho sim tem umas espigas boas. E eu tô mostrando a parte mais fraca do milho. Quando nós chegarmos mais forte. Aí vocês vão ver como tem bastante milho. Pessoal aqui tá chegando numa parte do milho. Onde ele é mais forte. A terra parece que tá mais forte. O milho cresceu mais. A espiga é maior. A produção de milho aqui é maior. Então eu tenho milho aqui. Faz bom a gente comer. Vamos seguir. Bem. Nessa parte aqui. Vamos supor. Aqui. Nessa parte pra esquerda. Eu plantei só milho. Sendo que esse feijão de moito. Que eu plantei já depois. Que eu já tinha dado a primeira limpa no milho. Ele não vai dar essas coisas. Agora desse lado aqui. Pro lado direito. Tem milho e tem feijão. Aqui tem o feijão preto. Esse feijão preto. Ele já tá quase maduro. Quase maduro o feijão preto. E tem o milho. O milho aqui eu considero o milho melhor. Ele é plantado mais espaçoso. Porque tem que dar espaço aqui pro feijão. E ele é um milho que se desenvolveu melhor. E aí tem mais espiga também. Tendo que ele é mais largo. Uma linha de milho aqui tem em média. Aí um metro e meio. Pra dois metros. De uma linha de milho pra outra. Onde é possível plantar o feijão. E também uma macaxeira aqui no meio. Como dá pra ver. Tem um pé aqui. De macaxeira. Vamos descendo aqui. Então nessa área aqui. Eu plantei milho. Feijão preto. Feijão preto já tá até madurecendo. Já tá bem maduro aqui. E também a macaxeira. A macaxeira tá aí. Os pés já grandes. Só tirar a chimilha. Dar uma limpa nela aí. Tirar o mato. E pra frente aí. Quer dizer. Tirar o milho não. Tirar o feijão. Quando eu tirar o feijão. Vou dar uma limpa nessa macaxeira. E quanto mais a gente desce pra baixo. Parece que o milho é melhor. A gente vê milho aí. É. Mas espinha é bastante grande. Então a gente vai chegando aqui. A gente vai chegando no final do. A gente tem um pé de melancia. Parece que não tem melancia não. Outro tem. Vi um aqui. Duas. Tem duas melancia aqui ó. Aqui um. E tá ali a outra. Vai ter mais aí né. Então já faz uns dias. Que eu não tenho andado nesse roçado. Nesse dia. E aí você vê aí. Já tem feijão maduro. Feijão maduro. Feijão se arrangou. Espalhou pelo chão aí. Como vocês viram aí na limpa. Que eu dei. O feijão era bem espalhado. Mas trancou de feijão. Tanto tem feijão. Como também tem milho. Voltando ali. Isso aqui é um tipo de feijão. Hoje o feijão é mais demorado. Vamos voltar pra que o outro lá. Que dá mais rápido. Então. Essa parte aqui. O feijão rapaz. É passando de maduro. De maduro já até. Até secando. É um feijão roxo esse. É um feijão rápido. Esse feijão tem. Aí pouco mais de dois meses foi plantado. Já tá secando já. E. Tem bastante vaga. Rapaz. E aí que. Vaga é muito. É isso aí. O agricultor fica feliz. Quando vê sua roça bonita. Como tá essa. Aí a gente. As espigas. Já estão quase boas. A gente. Vamos abrir essa aqui. Pra gente olhar. Né. Olha aí. E já tem caroço aqui. Tá vendo aí. Vai dar até pra gente comer umas aí. Inclusive. Molinha assim é boa. Né. Não trouxe nem uma sacola. A gente vai levar umas aí. Então é isso aí. Tem feijão maduro. E. Se a gente quiser comer uma espiga. Também já dá pra catar alguma. Já tá criando caroço. Né. Então essa parte aqui. Que tem o feijão de moio. Dá mais ou menos aí. Uns 30 metros aqui. Celinha de milho. Até chegar no final. Aí. E aqui a gente vai voltar. É daqui. Voltando. É feijão preto. E daqui. Descendo pra ali. Pra direita. É feijão de moito. Feijão de corda. Como se diz. Feijão de corda aqui. Esse é mais demorado. Mas já também já tá. Ficando maduro. Esse feijão é muito gostoso. Pra comer ele maduro. E também seco. E o milho. Tá aí. Mostrando sua cara. Dá pra perceber que é um milho. Muito bonito. Espiga grande. Olha aí. Viu? Espiga aqui. Quanto tamanho do meu braço. E graças a Deus. Tem chovido bastante. A proteção de Deus. A gente vai colher aí. Um feijão e um milho. Esse feijão preto aqui. Como eu tô mostrando aqui. Ele já tá quase no ponto de colher. Ele já tá. Maduro. Alguns pés já secando as bajas. É o ponto que a gente colhe ele. É quando ele tá assim. Maduro. E secando algumas bajas. Então pessoal. Eu fico feliz aqui. No meio da minha roça de milho. Como eu tô mostrando pra vocês aí. Tem muito feijão aí. Feijão de corda maduro. Já secando. Tem feijão preto aí. Maduro também já secando. Tem o milho já tá. Também começando a ficar maduro. Tem muita espiga verde ainda. Mas. Já dá pra gente começar aí. Comer alguma espiga. Se precisar né. A gente tem que aproveitar o milho. Quando ele tá verdinho. Rapidinho ele seca. Então. Pra gente comer o milho cozido. Assado. Fazer uma canjica. Com a mão. Tem que aproveitar. Enquanto ele tá verde né. E aqui como deu pra vocês perceber. Tem bastante feijão preto aí já. Já maduro. Do ponto de comer. Tem feijão de corda. E o milho também. Milho já dá pra começar a comer. Eu vou andando aqui. Vocês estão vendo o milho aí. Atrás de mim ó. Até muito lá embaixo. A linha de milho. Aqui é onde tá. Associado aqui o feijão. E o milho. Onde eu vou andando aqui. Tem o milho. O feijão preto. E o milho. E lá embaixo. Tem o feijão de corda. E o milho. Aqui no meio desse feijão. Tem uma. Uma macaxeira né. E quando eu tirar esse feijão. Eu vou dar uma limpa nela. Ela vai ficar aí. Um pouco mais livre. Onde ela vai ter mais espaço. Pra ela crescer. E aqui conforme eu vou andando aqui. O milho. É um milho muito bonito. Boa qualidade. Espiga boa né. Tem bastante espiga aí ó. E. E graças a Deus. Tem chovido bastante. Com essa chuva. O milho. Enche bem as espigas. E aí se Deus quiser. A gente vai ter uma boa colheita aí. Vai ter milho aí. Para as galinhas. Para os gatos. E aí a vontade. Se Deus quiser. E para mim. E para a gente também né. Mas é isso aí. Se você já gostou do vídeo aí. Dá uma curtida. Se inscreva no canal. Faça parte desse. Desse grupo aí. Que aqui sempre tem um vídeo diferente aí. Para mostrar para vocês viu. E vamos continuando aí. Mais um pouquinho do vídeo. Aqui minha gente. Essas são as extremidades. Do terreno do seu Antônio. Desse lado aí. É um. Outra terra. Onde o meu tio trabalha aí. Sim. Aqui o meu legume terrinho. Nessa. Nessa parte aqui. Eu vou chegando aqui. No canto do. Do meu roçado. E é isso aí. O milho. Está muito bonito. Essa parte aqui. É um pouco mais fraca. Mas. É assim mesmo. O milho não é todo igual né. Aí desse lado aí. É do vizinho né. Aqui desse. Essas moitas de capiminho. Voltando para cá. É do. Seu Antônio. Terreno do seu Antônio. Aqui. Aqui é o. O. Voltando aqui. Agora já ficou do lado direito. O legume do meu. Do meu amigo aqui. Do lado esquerdo. O meu aqui. Que eu já vou voltando né. O legume dele aqui também. Está muito bonito. Tem muito feijão aí. Maduro. Maduro também. Já secando. Aqui dá para vocês perceber. A linha de milho dele aqui. É mais larga. Tem mais espaço para o feijão. Produzir. Tem bastante baixa aí. O feijão da baixa roxa. Olha aí. É uma baixa bastante grande. E parece que vai produzir bastante feijão. O milho dele aqui está um pouco. Foi plantado mesmo dia do meu. Ele está um pouco atrasado. Por ser um. Um outro tipo de milho. Um milho que demora mais. O milho dele. Agora aqui as bonecas estão saindo. Graças a Deus tem chovido bastante. E este milho tem que se desenvolver o bem também. Porque é um milho que depende. Todo milho né. Depende de bastante chuva. Se não tiver chuva. Não dá milho né. E também depende da terra ser boa. Para o milho poder produzir bem. Galera. Esse aí foi o vídeo né. Quem gostou do vídeo. Dá uma curtida. Inscreva no canal. E faça parte desse grupo. E compartilhe com os amigos aí. O milho aqui da roça. E do sítio do seu Antônio. Seu Antônio está. Querendo vender o sítio aí. Já teve um rapaz aí. Que botou 120 mil no sítio dele. Mas ele não. Não quis vender. O valor que ele quer no sítio. É 150 mil né. Você vê aí. Que o sítio produz mesmo. Olha como é que está aí de feijão. Onde o milho é mais aberto. Aí o feijão se estendeu pelo chão. O feijão é com vontade mesmo. Olha. É muito feijão. Aqui a gente finaliza o vídeo. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo.